Olá, no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A OCDE, a organização internacional com sede em Paris, que analisa e compara políticas econômicas mundiais e sugere soluções comuns, divulgou nesta segunda-feira um estudo que aponta crescimento firme no Brasil. Os indicadores da organização procuram antecipar momentos de virada da atividade econômica, comparando a tendência dos últimos meses. E a perspectiva é de que o Brasil saia da recessão com uma taxa de crescimento de 1,9% em 2018 e 2,3% em 2019. A OCDE vê o fortalecimento da economia global, mas sugere ações políticas para garantir um crescimento mais forte e mais inclusivo. Quase 23 milhões de pessoas sacaram um abono salarial ano-base 2015. O prazo para retirar o dinheiro terminou no último mês de dezembro. O número total de pessoas que sacaram os recursos representa no 24,36% dos trabalhadores com direito ao benefício. Dados do Ministério do Trabalho mostram que cada trabalhador recebeu entre R$ 79 e R$ 937. No total, foram pagos mais de R$ 16 bilhões. O Nordeste foi a região com maior taxa de cobertura. Em seguida, veio a região Norte. A região com menor volume foi a Centro-Oeste. A secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelais, participou ao vivo nesta manhã do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Entre vários assuntos, ela comentou sobre o movimento feminista das artistas americanas contra o assédio sexual e sobre o manifesto de mulheres francesas pelo direito que os homens teriam de importuná-las. Para a secretária, um debate é sempre necessário. Não é não. Essa é a campanha que nós trabalhamos. Essa é o que nós temos que ver. Quando você fala em importunar, já está dizendo. Quem tem liberdade de importunar alguém? Então, quando você tem alguém que quer cortejar, que está buscando uma parceria nesse sentido, ela não vai sentir que está importunando. Então, a mulher sabe muito bem o que é quando ela está sendo importunada, quando ela está sendo assediada, de quando ela está sendo ali buscando uma relação que, podemos dizer, eu sou da época da paquera ainda. Então, quando você está querendo ficar com alguém hoje, quando os jovens dizem. Então, acho que é muito, uma diferença muito grande. Quando alguém passa a mão no joelho de uma mulher e que essa mulher não aceita, isso é um assédio. Nós não podemos aceitar. Então, acho que esse movimento, esse debate está muito interessante. Mudou, o mundo mudou. As mulheres não aceitam isso mais e os homens precisam entender isso. Acho que esse debate é necessário. É necessário. Mas você tem que saber o limite de onde começa a sua liberdade e aonde termina a do outro. A Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelais, falou ainda sobre o projeto Brasil Mulher, uma estratégia de mobilização nacional que integra diversas ações públicas e privadas no combate à violência doméstica e para garantir oportunidades e direitos iguais para o sexo feminino. Uma das parcerias firmadas é com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, já que os casos de estupros e violência aumentam em dias de jogos. Uma estratégia de mobilização para juntarmos governo e sociedade, poder legislativo, poder judiciário. O governo tem a responsabilidade das políticas públicas, mas é juntos, porque é uma questão cultural. Então, uma questão cultural, nós não vamos conseguir sozinhos. E o Brasil Mulher vem nessa direção. Tivemos já vários que já estão trabalhando. Para você ver, por exemplo, a CBF. A CBF já está conosco. Inclusive, teve uma pesquisa recente no Rio de Janeiro mostrando que no dia em que nós temos jogos de futebol, é o dia que mais as mulheres sofrem violência. Ou seja, então, o homem pode brigar, ficar chateado que perdeu, ou fica feliz porque ganhou, bebe, e aí vai, pega na mulher. Então, são questões que nós precisamos estar exatamente com as instituições que, aparentemente, não estão vinculadas à questão da mulher. Ou seja, a questão da mulher é uma questão da sociedade. As bacias hidrográficas da Amazônia, do São Francisco e do Prata nascem no Cerrado. Por isso, é tão importante preservar e recuperar áreas degradadas no bioma, especialmente aquelas que ficam nas margens de rios, lagos e nascentes. Aqui no Distrito Federal, a Agência Reguladora de Águas organizou um mutirão para replantio de espécies nativas na orla do Reservatório do Descoberto, que abastece a capital do país. Vem aí, o oitavo Fórum Mundial da Água. Jomar acordou cedo no fim de semana para plantar mudas e sementes na orla da bacia do Lago do Descoberto, no Distrito Federal. Ele foi convidado por um amigo a fazer parte de um projeto de restauração da área e, por se preocupar com a natureza e a falta de água no futuro, aceitou o convite. Nós estamos fazendo uma ação, que é a questão da preservação da mata ao lado de lago, que é muito importante. Nós estamos com um problema sério de racionamento no DF, passamos por racionamento de dois dias e isso é preocupante. Se a gente não fizer esse tipo de ação, lá na frente pode chegar um tempo que a gente não tenha água para nada, durante muito mais tempo do que o que nós passamos agora. Esta área, que deveria ser preservada, foi desmatada para virar um pasto. Agora, com um plantio de 1.500 mudas e 208 quilos de semente, ela será restaurada em um ano e deve ter cara de cerrado novamente. O cerrado nativo também, na verdade, ele tem essa capacidade de infiltrar mais a água da chuva para dentro do lençol freático. E a gente também está querendo estudar, e isso faz parte dessas ações que a gente vai fazer maiores no futuro, de estudar como que é essa relação. Restaurei essa área, ela está infiltrando mais água, está dando mais disponibilidade de água para a gente depois da época das chuvas. Essa é uma ação conjunta do governo e da sociedade. O reservatório do Descoberto é responsável pelo fornecimento de água de 60% dos moradores do DF e chegou a 5,3% de sua capacidade, o menor nível da história. Morador da região, Francisco também participou da ação. Tem duas dimensões. A primeira é a possibilidade de você garantir o lago com água, que quando você planta, restaura as margens, você evita assoreamento, você faz com que a terra respire, a terra respirando, ela gera mais água. E a segunda é o altíssimo, a gente vê que essa coisa voltando ao seu estado, que era há 10 anos atrás. E quem participar do 8º Fórum Mundial da Água, que vai ser realizado em março em Brasília, também pode ajudar em uma ação como essa. Durante a inscrição para o Fórum Mundial da Água, as pessoas têm a oportunidade de fazer uma doação para que haja um processo de neutralização do carbono gerado no evento e também para que haja um legado do Fórum. Então a gente vai trabalhar na bacia do Pipiripal, uma outra bacia que também é usada para abastecimento humano e já tem um projeto lá mais antigo. A gente vai trabalhar com a restauração florestal lá, parecida com essa daqui. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.